Aproveitando que, o nosso amigo Gildo está visitando a Siranda, hoje viemos mostrar para vocês o jogo do ano com Gildo. Ele é um jogo bem fácil, que pode ser jogado até pelas crianças menores. E o seu tabuleiro é como se fosse um calendário, cada casa representa um dia do ano. Para jogar, basta jogar o dado e mover o seu personagem conforme o número sorteado. Existem algumas casas diferentes, como a de voltar para trás ou pular para frente. E quando seu personagem cair na casa de Yamaluko, você deverá retirar uma carta do monte e realizar o desafio contido nela. Gostou? Compartilha com os amigos e família.